Muito boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal do Programa de Procedação em Química da UF, para mais uma palestra do nosso ciclo de seminários. Para aqueles que estão chegando aqui hoje, eu agradeço pela participação e aproveitem aqui para conhecer nosso canal, se inscrever no mesmo e acompanhar as outras palestras que nós já apresentamos aqui anteriormente. Tudo bem? Para apresentar hoje aqui o nosso palestrante, eu chamo o professor Eduardo Pózio. Eduardo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, David. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença que vamos ter aqui há um pouquinho do professor Roberto Manuel Torres, pela disponibilidade. Agradecer a todos os que estão agora ao vivo, os que assistem em outros momentos. Eu queria agradecer também a presença do professor César Barbeiro, da Argentina. Para mim é uma honra apresentar o Roberto e fiquei muito feliz dele estar agora ao vivo, porque foram meus dois orientadores. Eu comecei com a pesquisa com o professor César Barbeiro e continuei com a após-relação com o professor Roberto Manuel Torres. O professor Roberto é bolsista de produtividade nível 1A do CNPQ, é membro titular da Academia de Ciências. Ele é bacharel em Físicoquímica e realizou doutorado em Ciências Químicas na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Realizou pós-doutorado na Universidade Pierre-Marie Curie, na França, entre 1988 e 1990, onde trabalhou com Claude Gabrielli e Michel Quedan. Em 1990 foi quando ele veio para o Brasil. Ele ficou entre 1990 e 1993 como professor visitante no Instituto de Física da Unicamp, em Campinas. E a partir de 1994 que ingressou na USP. Inicialmente ele era professor no Instituto de Química em São Carlos, onde permaneceu desde 1994 até 2002. E desde 2002 até hoje é professor titular do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Ele ganhou vários prêmios, editou de várias revistas científicas, orientou decenas de alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Tem centenas de artigos publicados. Área de experiência dele em química, com ênfase em eletroquímica. Ele atua principalmente nos temas de líquidos iônicos à temperatura ambiente, microbalança, cristal de quartz, eletrodos modificados com materiais inorgânicos, orgânicos ou híbridos, bateria de íon lítio e eletrointercalação. Então hoje eu vou apresentar para vocês, para todos nós, baterias de íon lítio, um prêmio Nobel em um ano atrás. Então, por favor, Roberto, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado, Eduardo, pela apresentação e por as centenas de coisas que você me atribuiu, eu não sei se estão tantas assim, não sei. Também obrigado pela pós-graduação em química da UFF, certo? É um prazer estar aí, em este novo normal que estamos vivindo, não sei. Então, nesse novo normal, eu tento ser mais breve do que presencialmente, já que é um pouco mais difícil a interação, certo? E o ano passado, durante o 2019, a partir da data em que foram otorgados os prêmios Nobel, certo? Eu dei várias conferências relacionadas à bateria e, de pronto, as pessoas se começaram a interesar em que é o que se pode fazer com a electroquímica e isso deixou a electroquímica, contribuou, digamos, a que a electroquímica quedasse um pouco mais exposta e fosse um pouco mais famosa. Então, para começar, a ideia é discutir um pouco das baterias de íon lítio e a pergunta, digamos, é para saber se não tardaram um pouco demais, certo? A dar o prêmio Nobel, certo? E poder ir um pouco mais longe também e discutir que, em certa maneira, foi um prêmio Nobel bastante especial e vocês já vão ver porquê, certo? Então, para começar, certo? Temos que, por o fato de que, finalmente, o prêmio Nobel chegou a sistemas electroquímicos, como são baterias, que são sistemas de armazenamento de energia, ou seja, uma reação química reversível, certo? Que, como produto, como reagente, tem elétrons e, por isso, pode otorgar energia na forma de eletricidade, então, qual é o motivo de que isso ficou finalmente tão importante, certo? E esse tipo de sistemas electroquímicos de armazenamento de energia, certo? Então, este gráfico aqui é bem interessante, é a variação da temperatura solar em função dos anos, certo? Então, em amarelo, vocês estão vendo a temperatura do sol, certo? E a irradiação do sol, então, vocês veem que não tem muita mudança, mas que, finalmente, a temperatura começa a aumentar e esse aumento, obviamente, não está relacionado com a irradiação. Então, isso é para mostrar que, a partir da década de 60, 70, digamos, tem começado a haver uma influência da nossa sociedade que faz com que se aumente a temperatura da Terra, certo? E esse tipo de situação, não é certo? O aquecimento global e o meio ambiente em geral, levou, certo? A olhar para as formas alternativas de produção de energia. Então, essas formas alternativas e que são também renováveis, certo? Como é a energia eólica, energia solar, certo? São fontes intermitentes. A eólica depende do vento, a solar depende da luz, certo? Então, toda essa energia para ser utilizada de maneira inteligente tem que estar associada a sistemas de armazenamento de energia e é aí onde aparece a eletroquímica e é aí onde aparecem as baterias e todos os outros sistemas de armazenamento. Então, isso obviamente é uma figura, não é uma situação real, aunque já tem países como a China e a Austrália que estão fazendo grandes sistemas relativamente grandes de armazenamento de energia proveniente de sistemas renováveis e intermitentes. Então, isso significa que a escala em que todos esses sistemas começam a funcionar, mudam radicalmente e podemos dizer que vocês não vão escutar hoje eu falar de dispositivos eletrônicos, de telefone celular, porque isso já não é mais tão interessante para esses sistemas de armazenamento de energia, certo? A outra discussão é que o fato de começar a armazenar energia com sistemas eletroquímicos, pouco tem a ver com o fato de que o petróleo possa acabar, certo? Ou seja, em realidade, o que se pronostica é que por 56 anos vai haver uma convivência de diferentes tecnologias, certo? E a força motriz dessa mudança não é o problema do petróleo, sino que é o problema do meio ambiente. E tal é assim que hoje, famosas empresas petroleiras estão fazendo um investimento pesado em investigação de novos sistemas energéticos para ficar de olho no que está sucedendo com os carros elétricos e com o armazenamento de eletricidade em forma geral. Então, agora indo diretamente ao prêmio Nobel, já que já estamos próximos de que se vai anunciar o novo, foi compartilhado por esses três senhores. Então, Jody Cudinaf, que é também o mais velho deles, certo? Tem mais ou menos 94, 95 anos, trabalha na Universidade de Texas, em Austin, certo? Whittingham, certo? E, finalmente, Akira Josino. E já vamos discutir qual foi a contribuição que levou eles a ganhar o prêmio Nobel. Pero a primeira coisa é que todos eles, certo? São relativamente... Se é um que tem 94, o outro 77, e o mais jovem, acho que é o Akira Josino, e tem por aí também 75, ou uma coisa assim. Então, por que o lítio? Bom, por que o lítio? Você pode tirar um elétron, são 96.500 coulombios por mol, e isso, e tem uma massa molar de aproximadamente 7, então, isso significa que a quantidade de elétrons que você tem que tirar por quilogramo de lítio é relativamente elevada. E além disso, certo? O potencial ao qual isso é possível extraer o elétron é relativamente baixo, certo? Então, isso significa que também temos uma boa diferença de potencial que pode dar a bateria. Então, qual é a contribuição de Whittingham? Então, Whittingham foi o primeiro que demonstrou, certo? Que se podia construir uma bateria, certo? Com um ânodo de lítio metálico, e como cátodo, ele começou utilizando outros materiales, mas finalmente ficou com o sulfeto de titânio. Então, vocês podem ver que nessa bateria aqui temos um material de intercalação, que é o sulfeto no eletropositivo, e a dissolução de posição de lítio no eletro negativo. Bom, isso, como vocês podem imaginar, o lítio é um metal muito reactivo, e isso já é um problema. Aqui embaixo estão escritas as duas reações, ou seja, a oxidação e redução do lítio e a intercalação desse lítio no sulfeto de titânio. Então, ele foi quem teve essa ideia primeiro. Isso, perdão, foi John Woodenaf, aí eu fiz o barulho, então, se tememos Whittingham. Então, depois, quando o John Woodenaf, certo? O que ele fez é trocar o sulfeto de lítio por óxido de cobalto, que se utiliza até hoje, que todo mundo está querendo trocar, já tem algumas que funcionam com outros sistemas, e esse motivo é por fato que o óxido de cobalto é caro e tem alguns problemas com respeito ao meio ambiente. Então, a contribuição dele foi poner um sistema muito mais estável que o sulfeto de lítio e continuou usando a eletrodeposição e a eletrodissolução do lítio. Posteriormente, o professor Yoshino, ele montou tudo isso sem utilizar lítio, já que lítio era um problema, e para isso utilizou carbonografia. Então, ele foi o que construiu a bateria tal como é hoje, certo? Se você vê o trabalho que está aí, os outros são os trabalhos originales, no caso de Whittingham, certo? Você pode ver a data do trabalho, de 1976, no caso de Woodenaf, 80, e aqui aparece um trabalho de 2012, obviamente que não é o trabalho onde isso foi feito, porque isso não está publicado, certo? Porque isso já foi diretamente um segredo industrial, certo? Até que começou a vender e tudo isso. Então, essa é a contribuição e essa também é um pouco a particularidade de que tem este premio, certo? Se você vai ver os índices, certo? Índice H, etc., etc., muito, por exemplo, a Akira Yoshio não tem índices assim que são maravilhosos, sino que a contribuição foi por o fato de ter desenhado a bateria como dispositivo. Bom, por que foi tão importante o aporte do professor Yoshio? Porque a dissolução de posição de lítio tem um problema de se formar dendritas. E isso, como consequência disso, produz o cortocicuito da bateria e, obviamente, essa bateria pode explodir, certo? E o que ocorreu quando esse tipo de bateria se tratou de comercializar e que foi, sua comercialização foi deixada de lado justamente por os problemas de segurança que tinha essa bateria. Então, ele resolveu um problema realmente muito grande trocando o lítio por carbono grafito cujo potencial de intercalação de lítio é um pouquinho superior ao de eletrodissolução, de eletrodeposição de lítio, por isso se transformou em um excelente eletrodo negativo. Bom, então, finalmente, o que ocorreu para chegar a bateria que realmente se comercializou primeiro para pequenos dispositivos eletrodos, certo? Como telefone, laptop, etc., etc., essa é a história. Primeiro, o entro de intercalação com o lítio metálico, depois trocar o sulfeto de lítio por o óxido de cobalto e, finalmente, certo? Trocar a deposição de solução de lítio pelo carbono grafito. E essa é a configuração que seguiu com a bateria. Então, durante as transparências, você vai escutar falar muito da capacidade da bateria, que não é outra coisa que colombios, o que passa é que no ambiente de bateria não se usa colombios, se usa amperora, certo? A carga, que é colombio, a energia, certo? Que é a voltagem vezes a carga, isso é bate-hora, e a potência, ou seja, a velocidade com a qual a energia pode ser extraída, que é a voltagem vezes a corrente, ou seja, batios. bom, então, novamente, aqui só para realizar porquê o litio é interessante, aí temos a massa 6.9, então, a capacidade de 3.000, a capacidade teórica, ou seja, são os 96.500 coulombios divididos a massa do litio, obviamente, aqui, estão em unidades que se utilizam no mundo das baterias, que é amperora por quilograma. Então, hoje em dia, o litio não é o que muda o estado de oxidação, quem muda o estado de oxidação é o material que é do eléctrodo positivo, e como muda o estado de oxidação, o litio entra ou sai para compensar essa carga, e o mesmo ocorre com o carbonografido, que é o litio entra ou sai intercala ou não do eléctrodo para compensar essa carga que é de os elétrons fluindo nesse sistema. Bom, então, agora, a pergunta é como podemos afastar o que foi feito para melhorar esses sistemas de armazenamento de energia dessas baterias, já que no começo só serviam para sistemas relativamente pequenos, certo? E qual foi a força motriz que levou a essa pesquisa de tentar incorporar essas baterias desses sistemas maiores, certo? Então, para isso, ter uma distribuição inteligente de energia, ou seja, em lugar de jogar fora a energia, poder poupar energia, por exemplo, em sistemas como baterias, aumentar a eficiência, ter um suprimento de energia muito mais regular e em forma permanente, certo? O espaço, poder armazenar energia em espaços pequenos, certo? Ou seja, se você compara uma, digamos, se você quer armazenar energia em forma gravitacional, quando você tem, com água, ou seja, em uma represa, certo? Para você ter a mesma quantidade de vatios, certo? Com uma bateria você precisa muito menos espaço, isso se está refirindo com essa palavra aqui, independência e mobilidade, isso se vê hoje em todas as cidades, as pessoas usando N dispositivos de mobilidade diferentes em onde usam baterias, certo? Minimizar o consumo de recursos naturais, mesmo o que são renováveis, como por exemplo a cana-de-açúcar aqui no Brasil, onde se produce álcool, certo? E melhorar essa relação com o meio ambiente. Então, só para ver, para que vocês vejam, tem muito mais que isso, mas isso é o que entrava em um slide, não é certo? Ou seja, vocês podem ver a quantidade de sistemas eletroquímicos diferentes, aqui tem baterias, tem células a combustível e tem os capacitores eletroquímicos, mas a forma de armazenar eletroquímicos é uma lela, também tem a forma mecânica e a forma térmica, estas são formas de armazenamento de energia, certo? Depois estão o que você tem que produzir a energia de alguma forma, por exemplo, células solares, eólicas, térmicas, ou o que seja. Então, isto já vai indicando o que vai ocorrer no futuro, certo? Porque vocês veem que diferentemente da época do petróleo, onde tínhamos disponível basicamente um tipo de energia de forma de produzir energia, depois apareciam toda a parte hidroeléctrica, e depois apareciam a parte nuclear, mas cada um tem seu nicho de uso, certo? Então, aqui temos uma quantidade de tecnologias diferentes para o armazenamento de energia, uma disponibilidade muito maior. Então, isso só, por exemplo, produção de energia, nós poderíamos considerar uma célula combustível que está aí no limite se é um armazenador de energia se produce, isto é, digamos, a célula é hidrogênio ou oxigênio, não é? Células solares, eólica, termoeléctrica, hidroeléctrica, de toda forma de produzir energia. E aqui, os que armazenam energia, certo? Célula combustível também, baterias, capacitores eletroquímicos, os que se chamam portadores, moléculas portadoras de energia, como pode ser o hidrogênio ou outras moléculas, certo? Então, todas estas são as formas que estas energias podem ser armazenadas para serem utilizadas sob demanda, ou seja, de maneira inteligente. Então, baterias de lítio é uma coisa que já está madura e já tem várias tecnologias diferentes dentro do conjunto de baterias que utilizam lítio, certo? Pero tem algumas que ainda estão sendo desenvolvidas e são mais ideias que realmente baterias e que, por exemplo, é o que se é a bateria em que você usa lítio metálico, certo? E a redução de oxigênio a compostos de peróxidos, neste caso, do lítio. Como você pode imaginar, aqui há muito trabalho para os químicos, porque os peróxidos são extremadamente reativos, aqui também tem problema, isso significa que você tem que trabalhar com os eletrolitos e com tudo isso, certo? Então, tem muita gente trabalhando e o fato por qual você está trabalhando com isto é porque a capacidade de armazenamento é muito alta. Então, os que falam que isto pode ser o futuro falam que a capacidade de armazenamento de energia e de produção de energia que tem uma bateria de metal, de forma genérica, metal-aire, é quase muito similar à lo da gasolina. Então, isso deixa todo mundo muito inquieto trabalhando nisso. Então, só para mostrar que as baterias não são algo bem novo, digamos, tem as pessoas que trabalham, os arqueólogos, etc., etc., descobriram o que se chama bateria de batal, que é um recipiente que tem diferentes estados de cobre, então, se pensa que isso não sabe se oxidou, se colocam um eletrolito dentro e daí conseguiam extraer energia, certo? A primeira vez que se utilizou o termo bateria foi em 1748, isso foi Benjamin Franklin, certo? Em 1800, tem mais ou menos tem a primeira bateria do italiano Alessandro Volta, em 1859 a bateria de jumbo ácido que todos temos em nossos carros ainda, certo? Então, você vê que ela estava em linha mas ainda continua sendo muito eficiente e ainda se utiliza bastante. A primeira bateria secundária não sendo a de bateria de ácido é a bateria níquel-câmbio também é de 1899, certo? Secundária significa que você pode utilizar e recarregar a bateria como é o caso do carro e a bateria de litio, etc. etc. Certo? Níquel-ferro em 1901, certo? Níquel-metal-hidreto que foi a primeira, digamos, foi com quem compitiu muito a bateria de litio desde o ano de 1970, certo? En 1990, a primeira bateria de litio metal foi começada a vender no mercado pero foi retirada debido a problemas de seguridade a dendritas de litio e tudo isso e finalmente em 1992 aparece a primeira bateria de litio com óxido de cobalto que obviamente se utilizava em pequenos dispositivos, certo? Então, vocês viram que se tardou quase dois mil anos para chegar a la bateria como que conhecemos hoje, certo? Então, essa é uma bateria típica de, aí vocês podem ler a capacidade de 800 miliampere hora, etc, etc, certo? Mas, agora, esse tipo de bateria serve para dispositivos portátiles, certo? Então, em dez anos de 1992 ao 2001, aparece a primeira bateria que não utiliza mais óxido de cobalto e utiliza fosfato de ferro e litio em forma nanoestruturada, é a um dos três sistemas que já não existe mais, essa companhia, isso foi na Califórnia, e foi a primeira bateria que já podia ser utilizada em carros elétricos, por exemplo, certo? Então, só tardou dez anos e, obviamente, causou um terremoto no que era o uso de bateria como forma de armazenamento de energia, isso mudou totalmente a forma de pesquisar e agora todo mundo está indo nessa direcção para ver até onde é possível chegar, e isso também puxa, obviamente, outros sistemas como pode ser as células a combustível, e finalmente o prêmio chegou em 2019, ou seja, vocês podem ver que tardou praticamente 30 anos para os caras que tiveram a ideia conseguir ganhar o prêmio nove, e, praticamente, quando se produz a grande disrupção das baterias de íon lítio que em 2001 eles tardaram 20 anos para ganhar, ou seja, eles tiveram que trabalhar, certo? Bom, quais são os benefícios além do mais interessante como podem ser os carros elétricos? Obviamente, com baterias você pode transformar uma rede de distribuição de energia elétrica totalmente inteligente em onde você poupa muita energia. Isso já está sendo realizado, isso é um sistema operado pela Universidade de Sheffield com baterias de atosiva, certo? Que têm titanato de lítio como ánodo, como eléctron negativo, ou seja, não usam carbonografia, certo? E ele este container que tem um monte de baterias aqui, que é de 1 megavatio de energia almacenada, certo? De potência, perdão. E isto aqui está conectado à rede de distribuição de Inglaterra e a Universidade pode pôr e tirar ela para estudar tudo o que ocorre na bateria nesse processo. Bom, os carros elétricos e tem um monte de outras coisas, hoje tem bicicleta, tem patinete, tem um monte de coisa que é tudo com baterias de lítio. Então, o que se pretende ir de uma matriz energética, em onde temos petróleo, temos hidroeléctrica, aqui no Brasil isso é muito importante, energia nuclear, a queima de carbono, que é horrível, certo? Para uma matriz onde há fontes renováveis que estão totalmente integradas a esse sistema e vão ocupando o lugar das termoeléctricas, daquele tipo de energia que produz maior dano ao meio ambiente. Bom, então, se você quer ver todas essas energias, você tem que compará-las, certo? Em função de sua energia específica, ou seja, watts, hora, por quilogramo, e respecto de sua potência específica, porque muitas vezes você não quer ter uma grande quantidade de energia armazenada, mas o que quer ter é disponibilização imediata de energia, essa é potência, velocidade com a qual você tem que extrair. Então, por exemplo, capacitores, certo? Têm alta potência, pero consiguem armazenar pouca energia. E, por exemplo, aqui, as células a combustível têm muita energia armazenada, pero baixa potência. Então, o sistema quer ir nesta direção, ou seja, armazenar mais energia, mas também ter mais potência. E aí, no meio, por exemplo, temos alguns sistemas que são eletroquímicos, como os supercapacitores, outros que são mecânicos, como o flywheel, certo? E aqui temos outros tipos de bateria. Então, por exemplo, a bateria de íon lítio é um sistema de grande capacidade de armazenamento de energia, mas tem baixa potência, não é fácil, não consegue se extrair muita corrente de uma bateria de lítio. E isso está relacionado com o que? A ala cinética das reações redos que estão utilizando ou sucedendo nessas baterias. Então, outro tipo de baterias, por exemplo, além do lítio, tem sódio, certo? Então, o que precisamos quando nós falamos de uma bateria? Temos um material, certo? Que pode ser, por exemplo, óxidos, de metade de transição, outro tipo de materiales, os elétrodos negativos, também podem ser óxidos de metade de transição, podem ser ligas metálicas e podem ser carbonos grafitos ou outro tipo de espécies de carbono, certo? Mas também temos, temos que colocar tudo isso junto em um eletrodo, então, precisamos de uma espécie de cola para pôr todos os materiales juntos e dar conductividade elétrica a esse eletrodo, então, se usa também carbono só para dar conductividade elétrica, não um carbono que tem uma reação redox, senão um carbono que aumenta a conductividade elétrica do óxido. e finalmente o eletrólito, que pode ser gel, que pode ser líquido, que pode ser um solvente orgânico, que pode ser água, que pode ser líquidos iónicos, bom, isso está, hoje em dia, os eletrodos para as baterias que estão funcionando são misturas de solventes orgânicos com sais que se dissolvem em essas sais de sódio, se a bateria é de sódio, sais de lítio, se a bateria é de lítio. bom, isso é, de novo, só para mostrar a quantidade de elementos que são estudados, certo? E, dependendo da capacidade que eles têm e aqui do potencial. Então, se você quer um elemento para ser eletronegativo, mientras mais perto de ser esteja, esse composto, melhor, certo? E, mientras mais elevado seja o potencial do eletronegativo, melhor, certo? Porque aí a diferença de potencial é maior. Então, além de todos estes diferentes compostos que se estudam, estes são alguns, obviamente, não todos, certo? também temos a parte de os problemas de dissolução, por exemplo, do cátodo ou decomposição do eletrólito de degradação mecânica. Lembra que a ideia é que a bateria dure muito tempo, certo? E se nós temos reacção em que o material se oxida e se reduz, isso leva à degradação mecânica desse material. Então, hoje em dia, além da intercalação do lítio, do sódio, certo? Existem outros sistemas que são propostos, como é, por exemplo, isto não é uma intercalação porque o que se forma é uma liga metálica. O que importa é chegar desde aqui, desde silício até esta liga que está aqui. Isso tem desafios enormes, porque aí tem uma variação de volume muito grande, certo? Então, isso conspira contra a duvidabilidade dos eletrodos, certo? Então, ligas metálicas estão sendo hoje muito utilizadas, muito estudadas para ver se eles podem entrar em lugar, por exemplo, como material de eletrodos negativos. Por quê? Porque tem uma enorme capacidade de almacenamento de carga, mas também são muito grandes esses os problemas que têm. Então, os materiales mais estudados são silício, germânio, estânio, chumbo, certo? típicamente, como tínhamos falado, o eletrolito é um eletrolito comercial, de etileno, é uma mistura de etilercarbonato e de metilcarbonato, aí estão as fórmulas químicas, e, por exemplo, uma sal de hexafluor fosfato de lítio, certo? Mas, tem outro tipo de líquidos que estão sendo estudiados, que são os líquidos biônicos, que são sais, certo? Como o cloreto e o sódio, que são líquidas a temperatura ambiente, certo? Obviamente, isso tem outro tipo de problemas, mas o foco nisto é que tem uma estabilidade química enorme, então, se uma bateria feita com isto seria muito mais segura que feita com misturas de solventes orgânicos. O que é que todo mundo persigue? Ou seja, porque se já tem coisas que funcionam, tem tantas pessoas pesquisando novos materiais. A ideia, certo? Além de você aumentar a capacidade de carga, é você tentar deter a maior diferença de potencial possível, certo? Porque isso está relacionado aqui com a energia e também com a potência. Então, maior diferença de potencial para uma mesma corrente significa maior aumento de amacenamento de energia e maior potência dessa bateria. Então, essa é a ideia por que se buscam novos materiais fundamentalmente para ir para potenciales muito mais positivos aqui. Certo? bom, então, uma bateria é um sistema muito complexo, certo? Em que os eletrodos, certo? É uma mistura de uma materia látiva, grafito no caso do eletro negativo, um óxido de metal de transição no caso do eletro positivo, depois tem que ter o carbono para aumentar o contato eléctrico entre essas partículas e, obviamente, uma cola que se chama binder, que é para manter tudo isso junto. Então, isso, do ponto de vista reaccional, do ponto de vista da química que ocorre nessa bateria, é um sistema muito complexo, certo? E isso é simplesmente para ver todos os problemas que vocês podem chegar a ter e tudo o que você tem que analisar para saber se essa bateria vai durar muito tempo, qual é a corrente máxima que você vai poder extrair, etc, etc. Então, desde a difusão de todos os reagentes, fundamentalmente do lítio, ou do sódio, ou do que seja, certo? A resistência, por exemplo, de uma bateria, ou seja, maior é a resistência, pior é a bateria, porque você gasta corrente simplesmente por efeito joule e não transforma isso na energia que pode ser utilizada, transforma energia na forma de calor que vai embora, além de ter problemas de segurança na bateria. Então, por exemplo, um eletrodo, um material que é relativamente barato e bem amigável desde o ponto de vista ambiental, que é o óxido de ferro, a magnetita, certo? Tem uma capacidade relativamente maior, como três vezes maior que a do carbono, certo? Então, faz com que possa ser utilizado, mas as coisas nunca são tão fáceis, certo? Ele tem alguns problemas, como baixa atividade eletrônica, que você tem que trabalhar para ela funcionar. Então, você pode sintetizar, e uma das formas que isso foi feito, não só no nosso laboratório, em outros laboratórios também, é você utilizar uma molécula orgânica, certo? Em onde depois você pireoliza e se forma uma camada de carbono especial, digamos, algumas pessoas falam em grafeno, porque é mais fácil, mas é difícil ter a prova absoluta de que você formou grafeno, e o fato de ter estes nitrogênios aqui, faz com que o carbono seja adopado com nitrogênio, e aí isso forma um sistema em que essas nanopartículas de óxido de ferro têm uma maior condutividade elétrica. Bom, isso para ver quais são os sistemas e a distribuição das nanopartículas de todos os elementos, isto é com EDX em um microscópio de transmissão, certo? E uma coisa muito legal que ocorre é que quando um forma o grafito em redor do óxido de ferro, aumenta muito a área superficial, isso significa que o eletrólito vai ter maior acesso a todo o material que você está utilizando para construir o eletrólito. E também isto aqui dá o tamanho de poros que se fabricam em toda essa estrutura, então por onde o eletrólito pode penetrar, certo? Então aí se construzem as baterias, estas são as reações redox de intercalação, esta é uma técnica de impedância eletroquímica para estudar a cinética da reação, certo? e e o que ocorre no eletrodo como por exemplo a formação de uma película passivante que protege o eletrodo de dissolução, por exemplo, e que é um filme que é permeável a lítio, isso é muito bom, porque protege mas deixa o lítio entrar e sair do eletrodo, certo? E bom, e uno pode ver por exemplo aqui as resistências certo? Em função do conteúdo de lítio e uma coisa que é importante é que o fato de mudar o conteúdo não é uma reação de intercalação é uma reação de conversão você vai de um óxido a ferro metálico ou seja de novo isso tem muito desafio porque aqui tem muita mudança de volume e se forma óxido de lítio então nós falamos das reações de liga isto é uma reação de conversão não é de intercalação certo? Ou seja são reações que estão sendo exploradas não existe nenhuma bateria que utilize óxido de ferro estão sendo exploradas como reações de muita capacidade de armazenamento de energia e se está sendo estudada a ver como fazer para que elas possam ser úteis em uma bateria certo? Isto é simples para mostrar qual é digamos a redução do óxido de ferro até ferro e aqui a oxidação e isto é o que se faz tipicamente em uma bateria que é aplicar uma corrente negativa e uma corrente positiva e registrar o potencial em função de tipo isto são o que se chama curva de carga e descarga e é daí onde se calcula por exemplo a capacidade específica aqui se normaliza solamente por material porque a ideia é comparar materiais certo? E aqui ocorre por exemplo aqui vamos aplicando corrente cada vez maior e você vê quando está formado esse compósito esse nanocompósito híbrido do óxido de ferro e do grafeno ou do carbono certo? Tem ele aguanta muito mais aqui a capacidade cai praticamente a cero isso é péssimo para usar uma bateria mientras que aqui mesmo aumentando a velocidade de extracção ele tem uma boa capacidade então isso é para mostrar um pouco como é que se trabalha outra coisa que muita gente trabalha é por exemplo com enxofre porque o enxofre é muito barato certo? Há uma abundância porque se produz é um produto indesejado de muitas indústrias então você pode utilizar isso para transformá-lo como material de uma bateria quais são os problemas baixa condutividade elétrica e o fato é que pode cortocircuitar a bateria e já vamos saber por que então esta é típicamente a curva de carga descarga do enxofre então na medida que vai passando o que vai ocorrendo é que se formam polisulfetos certo? uma parte desses polisulfetos são solubles certo? então aí o que acontece é que quando esses polisulfetos que são solubles vão embora do eletrodo você vai perdendo a capacidade de carga então uma das coisas que se faz é para o outro lado certo? outra corrente então para você voltar com a mesma capacidade tudo tem que ficar no eletrodo então você tem que impedir os polisulfetos que são solubles que possam ir embora do eletrodo para o eletrolito e aí passam do outro lado e aí é um grave problema certo? então isso é o que tem que ser feito e isso se fazem de diferentes maneiras nós utilizamos por exemplo óxido de sério certo? o óxido de sério tem uma digamos vai ter uma atracção electrostática entre o óxido de sério e os polisulfetos e isso faz que eles fiquem mais tempo na superfície são as diferentes misturas de enxofre com o óxido de sério certo? bom isso é tudo para identificar e finalmente o que ocorre então o que ocorre na eletroquímica vocês podem ver que na medida que nós temos óxido de sério em diferentes porcentagens são porcentagens em massa aqui temos 70 30 50 50 e 30 70 certo? vocês oxidam e reduzem tem tudo aqui certo? coisa que não ocorre se vocês tivessem enxofre só e também o que ocorre aqui o que tem que olhar é quando vocês tem óxido quando você não tem óxido de sério todas essas são diferentes amostras com óxido sério e aqui não tem então é muito menor e ele vai diminuindo muito mais rapidamente até que acaba porque os polisurfetos vão saindo para o eletrônico então o enxofre também é um excelente dá muito trabalho aos químicos porque tem muitos problemas então você tem que pensar em uma química que solucione esses problemas para que o enxofre possa ser utilizado então o motivo do enxofre é que se você soma todas as capacidades você pode chegar a ter até 1470 aproximadamente miliampere hora por grama de capacidade de enxofre então é um bom material mas tem muitos problemas e isso significa que tem que ser muito estudado bom o que está fazendo para o futuro obviamente utilizar oxigênio é sempre um sonho porque é gratuito certo se utiliza ar para alimentar um de os eléctrodos eles têm muitos problemas químicos certo então há muito trabalho a ser feito ainda para redução de oxigênio por exemplo até o peróxido certo tem que melhorar a disposição de solução de metais em os eléctrodos negativos e encontrar materiales para os eléctrodos positivos de alto potencial maior que 4,5 esse é um problema de material e que aí é muito oxidante então tem que buscar os eletrólitos que sejam importantes para e que sejam estables quimicamente para chegar a potenciales tão elevados certo então para ir finalizando se vão poder combinar diferentes tecnologias para responder essa pergunta eu gosto de falar disso você pode encontrar isso aqui o solar impuls é um avião que foi construído em onde na raça tem células solares e utilizaram baterias poliméricas de íons lítios para armazenar energia durante a noite para que o avião pudesse funcionar na noite também certo então com esse avião eles aí tem o tamanho certo a envergadura de asas como ela de um Boeing 747 um pouco maior vale a pena falar que aqui leva só uma pessoa certo esse é o avião e com ele cruzaram de Estados Unidos a Sevilha em Espanha então isso mostra que realmente o futuro vai ser a união de das fontes intermitentes de produção de energia com os sistemas de armazenamento de energia bom tem litio perto de Brasil no Brasil tem seu litio minério certo mas aqui podem ver isto aqui isto é o salário de Uyuni na Bolívia é uma das fontes de armazenamento de litio maior do mundo e depois tem salários na Argentina e o principal produtor de litio vocês podem ver aqui que é o que tem os salários menores que o salário de Atacama no Chile certo bom obviamente sempre muita discussão de que se faz com isso mas litio tem obviamente em outros lugares só mostrei isto aqui porque é o que está perto do Brasil então finalmente o prêmio Nobel foi um pouco tarde ou não então minha opinião particular eu acho que sim certo que já o impacto das baterias sobre a sociedade já tinha sido mostrado faz uns quantos anos certo mas melhor tarde que nunca então finalmente a eletroquímica voltou a estar de ficar famosa digamos depois do prêmio anterior de eletroquímica não lembro bem mas foi por lá por 1920 ou alguma coisa assim bom este é o nosso grupo de pesquisa das pessoas que nos dão dinheiro para fazer nossas pesquisas muito obrigado por tudo olá Roberto parabéns pela sua apresentação eu vou agora nessa etapa da nossa semana repassar algumas perguntas da plateia mas antes eu queria repassar uma curiosidade minha não sei se se essa informação já é disponível a gente vê que ao longo da sua palestra a gente consegue perceber muito bem os avanços com tanto no desenvolvimento das baterias quanto mesmo na influência que elas têm na na nossa própria sociedade no modo como isso influenciou o nosso comportamento e a gente atualmente ao longo dos últimos anos a gente tem cada vez mais demandado por equipamentos com maior consumo de energia que precisa de potências maiores e isso acho que ficou bem claro na sua apresentação sobre a preocupação de quem pesquisa nessa área em obter baterias que possam promover prover mais energia por outro lado a gente sabe que o custo também das baterias é algo substancial em alguns casos principalmente para equipamentos de grande porte é uma preocupação também do setor produzir baterias que sejam de menor custo ou isso só é trabalhado pensando em baterias de maior duração é bom a pergunta do custo é uma pergunta que se faz tem muitos estudos inclusive de que parte da bateria tem que ser mais trabalhada porque digamos aqui é mais cara certo etc etc de qualquer maneira existem duas maneiras de você ver o custo está caindo certo na medida que vai aumentando a produção os custos vão caindo mas tem tem outra maneira de ver isso é que se você compara o custo com durabilidade então se por exemplo se você normaliza o custo de uma bateria de lítio por la durabilidade essa bateria é mais barata certo que la de jumbo ácido certo então se você me perguntar bom em carro não porque não tem sentido porque lo que dura la bateria de jumbo ácido em um carro está ótimo certo não tem sentido você comprar agora se você vai comprar para por exemplo armazenar energia caso típico de nosso trabalho se você precisa de um no break importante para pôr junto com um equipamento bom aí já tem que começar a pensar certo porque as baterias de equipamento vai durar por aí 20 anos você em 20 anos vai trocar as baterias de jumbo ácido pelo menos umas 4 ou 5 vezes certo então aí tem que começar a ver então o custo por tempo das baterias de lítio e essas coisas é melhor certo menos investimento inicial é maior ainda certo com as baterias de jumbo ácido é muito difícil de competir por quê porque as baterias de jumbo ácido toda a parte de reciclagem funciona muito bem e tem se tem investido muito dinheiro para transformar essas baterias mais amigáveis já que usam jumbo certo então é uma bateria que vai continuar funcionando porque está melhorando muito e as outras estão o custo é uma preocupação que está sempre aí e os caras estão trabalhando muito para diminuir esse custo certo ou seja porque por exemplo se você vai comprar um carro elétrico e você decide que é baterias de lítio porque isso é uma coisa que vai funcionar desse jeito você que decide que é o que quer em um carro elétrico digamos como fonte de armazenadora de energia você tem que ver quanto ela vai durar não sei porque praticamente é impossível você trocar o banco de bateria porque isso é caro não sei mas isso está caindo está caindo muito rapidamente muito mais do que se pensava faz 4 ou 5 anos não sei obrigado obrigado professor vou repassar então agora algumas perguntas da plateia tá bem não sei se entendi bem a pergunta Douglas mas o negócio é o seguinte em as baterias de lítio que se usam hoje se usa solvente orgânico para evitar porque na água o lítio é totalmente solvatado a água não tem estabilidade química para aguentar essa diferença de potencial ou seja você vai produzir eléctroxido de água pero já tem outros líquidos inclusive um que é em base de água que está sendo estudado certo que tem uma estabilidade de eletroquímica uma janela eletroquímica bem maior certo mas sempre em intercalação tem dois problemas uma é a estabilidade da água e o outro é como o íon se solvata e qual é a energia com a qual o íon se solvata porque se o íon está solvatado fica grande certo e aí ele não consegue entrar na estrutura que ele tem que entrar certo a sua vez se ele se a energia de solvatação ela é pequena tem alguns que eles deixam da camada de solvatação deixam as moléculas de solvente fora e eles conseguem penetrar certo então tudo isso é muito importante no caso de uma bateria não eu guardo em realidade sódio todo mundo tem não é certo então mas bateria de sódio dificilmente vão ser bateria de tracción ou seja quando você precisa muito potência mas podem ser muito boas para baterias estacionárias que se chamam não é certo ou seja quando você usa a bateria para por exemplo armazenar em uma casa em um sistema que você quer ter inteligente em um banco em onde seja certo então o problema do litio não está relacionado ainda muito a disponibilidade isso sempre é um problema e você pode ver que o grande cara dos carros Tesla ou Elon Musk ele está com dificuldade de acabar sua fábrica de mega factory de baterias em Califórnia mas já tem fábrica na Austrália e na China então isso vai ser um problema como é o petróleo sempre a geopolítica dessas coisas é algo muito importante mas eu creo que a diversidade tecnológica no armazenamento de dispositivos de armazenamento de energia já está dentro então nós vamos ter que lidar com o fato que você vai ter que elegir qual você quer certo de acordo para que você quer usar mas não haja que algum vai ser prominente e destruir todos os outros sino que haja que vão conviver certo e vão ser muito dependendo do que é melhor em um lugar em outro e essas coisas nesse mesmo sentido aqui o professor Eduardo tinha perguntado algumas duas coisas a respeito estamos conseguindo então em realidade não existe sistema de de reciclar bateria de litio ainda certo existem já industrias que estão trabalhando startups que estão trabalhando nisso certo mas digamos se comparamos com bateria de jumbo ácido nossa nem nasceram ainda a bateria de jumbo ácido está perfeita mundial o negócio em qualquer país tem reciclo de bateria de jumbo ácido certo então a de litio ainda por mais que as pessoas que vendem bateria de litio dizem que está funcionando não é está muito de longe de ser como a de jumbo ácido certo mas tem pessoas trabalhando nisso ou seja daqui a um tempo certamente isso vai chegar sim julio promissoras depende do ponto de vista que tem o sódio tem uma massa maior que o litio então se já tem um problema que a densidade de energia vai ser um pouco menor o sódio é maior ou seja é mais lento então por isso eu falava para o Eduardo que dependia de qual é o uso a bateria de sódio já tem bateria de sódio comercial não são nem tão populares nem tem tanto como o litio já tem certo e vai ter certo o que passa é que não provavelmente não vayan a competir senão que vão ser complementares certo porque cada uma se vai adequar a um uso diferente oh Eduardo isso é uma pergunta difícil não sei eu sou um simples cientista não tenho a varinha mágica certo então eu vou responder com uma vez eu escutei faz uns dez anos um reportagem de um cara que era trabalhava em todo o sistema de armazenamento de energia mas não em baterias e ele falou que nunca jamais as baterias de lítio iam conseguir chegar ao nível de energia e potência para poder ser utilizada em um carro bom e agora ele está em carros em caminhões você pode imaginar por exemplo em países acho que Canadá em onde a mineração é de profundidade o impacto que está tenendo as baterias porque isso significa que você não tem motores de explosão lá embaixo certo então você poupa todo o sistema de movimento ao ar que é necessário para o fato de ter um motor de explosão certo então tem bateria por todo quanto já tem máquinas de coletar certo na fazenda tem de tudo certo então o cara falou isso não sabe onde ele estará agora então é muito difícil falar porque pode ter um evento disruptivo como foi o caso do fosfato de lítio e ferro certo então é muito difícil dizer qual tecnologia vai prevalecer em lugar do lítio provavelmente nenhuma todas vão ser utilizadas para um uso ou para um outro mas é muito difícil de arriesgar uma opinião dizer aquela vai prevalecer o NPC é um composto de níquel certo que foi o Chodô quem descobriu tudo isso, é o cara que agora trabalha para a Tesla, ou seja, segue sendo professor na universidade, então, em realidade, a importância, quando eu falei que o lítio, o fosfato de lítio e ferro tinha sido um evento derrotivo, não foi só isso, foi o fato de ter sintetizado isso de nanopartículas, porque quando você pensa em um sistema de intercalação, certo? A difusão, porque tem que ser cristalino? Porque a difusão tem que ser o mais direto possível, porque é muito difícil você mudar um coeficiente de difusão em estado sólido, é muito mais fácil mudar a distância efetiva que ele percorre, diminuindo, e isso você diminui fazendo nanopartículas, então, quando você faz nanopartícula, ganha duas vezes, uma, como você mencionou, área superficial, ou seja, todo o sistema está melhor, muito mais molhado pelo eletrólito, e a sua vez, a difusão, ou seja, a constante de tempo de difusão, que é o coeficiente de difusão, sobre, digo, a distância ao quadrado dividido o coeficiente de difusão nem menor, então, isso aumenta a potência do material, todo material, todo mundo agora quer fazer nanopartícula, ou nano, alguma coisa, de material que tenha, porque é a melhor forma de explorar esse material. Eu vou passar aqui, mais uma pergunta. Sei. Sei. Ela começou com, em realidade, o eletrólito não é tão estável quando você, de la parte do eletrólito negativo, e eles vieram que o carbono era bem estável e tudo isso, e eles queriam saber por quê. Aí descobriram que, como consequência da redução um pouquinho do solvente, se formava uma espécie polimérica que tem fluoreto, que tem todas as coisas que tem no solvente que está sendo utilizado. Certo? E esse filme que se forma é uma espécie de filme passivante que é permeável ao litio. Então, o litio continua intercalando e esse filme adiciona estabilidade mecânica certo? ao eletrólito. Certo? E evita que ele se vaya desagregando, por exemplo, e isso faz com que a bateria dure menos. Certo? Então, a sei é muito importante. Então, todo solvente novo que é desenhado, digamos, para utilizar uma bateria tem que provar que é possível que forme a sei para o eletrólito negativo. Certo? Inclusive, você tem que mudar esses novos eletrólitos para potencializar a formação da sei. E também existe do outro lado, que agora não me saem as letras, certo? que também ocorrem pela oxidação do solvente e a formação desses filmes. Isso tardou muito tempo em saber como isso funcionava, porque uma película tão fina, certo? Que era difícil ter técnicas para determinar qual era a química desses filmes, certo? Hoje em dia tem muitas técnicas, certo? Incito, inclusive, que dá para você ter informação molecular de o que é a série, certo? Para um filme protetor do eletrólito que se forma por a oxidação de impurezas ou do mesmo solvente do eletrólito. Eu ia passar aqui uma última pergunta, tá professor? Tá bom. Enormes, certo? Ranieri, os polímeros, porque toda bateria tem polímeros, certo? Tem plástico, tem os pegamentos que são polímeros, solúlrem, algum solvente, etc. O problema é de você usar o polímero como material redox, certo? Que, em geral, a estabilidade é menor e também tem problemas de, de, que, em geral, a capacidade de armazenamento de carga é menor, certo? Mas, digamos, de novo, ou seja, as pessoas, isso avança mais rápido ou não, dependendo do número de pessoas que se dediquem a isso, certo? Então, em geral, agora, todo mundo está muito focado na parte de inorgânicos e etc., etc., e na comunidade que trabalha com polímero menor, mas é difícil você ter, por exemplo, uma bateria de altas voltagens, certo? Uma bateria só assim, certo? Porque você depois pode poner bateria em série e ter um voltaje alto, certo? Com polímeros, certo? Porque a estabilidade também vai jogar um papel muito importante. Então, você tem muito a fazer aí, sim. Bom, professor Roberto, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no nosso ciclo de seminários e também pela sua disponibilidade, tanto na palestra quanto em disponibilidade do nosso público. aproveito também para repassar as muitas felicitações aqui da plateia, depois você vai ter a oportunidade de acompanhar, mas é isso, só gostaria de agradecer e realmente foi uma oportunidade muito boa conhecer um pouco mais sobre baterias aqui a partir da sua palestra e das suas explicações posterior. Bom, muito obrigado a você por ter dado a oportunidade e isso. Será até a próxima. espero que a gente se veja em breve. A todo mundo que está aqui assistindo, até a próxima semana, mais um seminário aqui no nosso canal. Um abraço.